Bom dia, pessoal! Hoje é sábado, logo de manhã, 11h34 da manhã. Entrei aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o baço na medicina chinesa e as suas relações com o emagrecimento ou o não emagrecimento. Estava só esperando o Zé acordar, o Zé já está acordado. Não dá para te ver, está dando tchau para vocês. Então peguem aí o seu bloquinho de anotações, o seu lápis, o seu celular para anotar coisas que são relevantes. A pergunta do dia é, você está tentando emagrecer e não consegue? Já fez dietas milagrosas e continua ali estufadinho, roliço? O seu baço pode estar desequilibrado. Então hoje eu vou tentar falar rapidamente para vocês o que acontece, por que você não está conseguindo emagrecer e como a gente pode solucionar isso. Eu tenho que dar dica de como solucionar. Antes da gente falar do baço em si, do desequilíbrio do baço, eu preciso falar da função dele quando ele está funcionando normal. Então fisiologicamente, quais são as funções dele? Para a medicina chinesa, gente, o baço tem um monte de funções. Regular a umidade do corpo, manter o seu intelecto, a sua memória, a capacidade de aprendizado, a sua força muscular dos quatro membros. São diversas funções. Então aqui na medicina ocidental a gente fala, ah, fulano sofreu um acidente de moto, perdeu o baço e está bem, não aconteceu nada. Mentira, sempre vai ter alguma consequência energética do baço que não está funcionando direito ou que foi removido. Mas existem algumas funções do baço que estão mais ligadas ao emagrecimento do que outras. Eu estou com uma colinha aqui do lado, para não esquecer de falar nada para vocês, minha colinha. Então de vez em quando vocês vão me ver olhando aqui para baixo, porque eu estou olhando a colinha. Então a primeira função que vocês têm que saber do baço para a medicina chinesa é que baço e pâncreas formam um único órgão, por incrível que pareça, e que eles são, juntos, os principais órgãos de digestão do seu organismo. O estômago recebe o alimento, quebra o alimento, fala aí, já embaçou, né? Quebra o alimento e joga para o baço. Quem aproveita de fato o que o baço recebe, o alimento que você come, é o baço. Então comeu, entrou no estômago, quebrou em pedaços pequenininhos, joga para o baço, que o baço vai separar aquilo que presta do que não presta e vai absorver vitaminas, proteínas e as demais coisas que você precisa para estar vivo. Isso significa que se o baço não estiver funcionando direito, o que vai acontecer é que você tem um atraso na sua digestão e, consequentemente, uma menor absorção da substância que você precisa para estar saudável. E aí o que vai acontecer? Quando você conseguir absorver qualquer coisa, seja vitamina, proteína, gordura, açúcar, ele vai absorver muito mais do que você deveria absorver se ele estivesse funcionando normalmente. Olha que maravilha! Então se o seu baço está fraco e você ficou uma semana fazendo a dieta de não vou comer nada de açúcar, quando entrar um grama de açúcar no teu corpo, você vai absorver 100% disso. Diferente de quando o teu baço está funcionando normalmente e você absorve só aquilo que é necessário para o teu corpo. Então o baço tem que saber o seguinte, o baço é um órgão digestório, ele é um órgão que vai realizar a digestão propriamente dita. Para os acupunturistas que estão me acompanhando, é o baço que forma o guti. O que é guti? É a energia do alimento, é o que absorve a essência do alimento, é que vai usar aquilo que realmente importa da comida que você está comendo. Se ele não estiver funcionando bem, você não produz energia do alimento e você vai ficar fraco, você vai ficar cansado e vai começar a absorver muito mais calorias, muito mais gordura do que você deveria se o baço estivesse funcionando corretamente. Pessoal aí que está me acompanhando, deu para entender essa função do baço de digestão? Dá um ok aí para mim, para eu saber se eu não estou falando alemão com vocês, japonês, chinês. Muito bom. Outra coisa que é importante, outra função do baço, é que ele remove a umidade do corpo. O que seria isso? Tudo que a gente come, tem uma certa umidade, ou teu corpo vai produzir uma certa umidade. Então existem alimentos que são úmidos por essência, por exemplo, a banana é úmida por essência, o mamão ele é úmido por essência, os farináceos, queijo, leite, então leite derivado no geral, tudo isso aí tem uma umidade natural. A função do baço é remover a umidade em excesso do teu organismo. Então assim, a umidade é fluida, vamos pegar um dia muito calor, muito quente, a gente não se sente um pouco inchado no final do dia, pé inchado, mão inchada, é o baço que é responsável por remover essa umidade. Então é líquido. Ah, fui lá, fiz uma drenagem linfática, pesei antes e depois da drenagem linfática e deu 600 gramas de diferença, né? Fiquei mais magro. Não é. Você tirou a retenção de líquido. Quem promove a remoção natural de líquidos em excesso do teu corpo é o baço. Quando o baço não está funcionando, os líquidos ficam retidos no teu organismo. E essa retenção, em médio e longo prazo, vai virar uma coisa que chama fleuma. A fleuma é a umidade que já não está mais fluida. É uma umidade densa. Não, gente, pera só um pouquinho. Olha a situação. Olha quem está aqui para falar oi para vocês. Oi. Essa é a chica, tá, gente? Acho que está pulando no meu colo enquanto estou falando. Então, o que vai acontecer? O baço não remove a umidade, ela vira fleuma, que é uma umidade não fluida. E essa fleuma vai se acumular nos tecidos, formando massas. Que tipo de massas? Todo tipo de massa. Catarro é fleuma, cisto no punho é fleuma, cisto no ovário é fleuma, mioma no útero é fleuma, câncer é fleuma, qualquer tipo de câncer que você pode mandar é fleuma. E, se você não virar câncer, aliás, Deus queira que não vire, tem a possibilidade de virar uma coisa maravilhosa que se chama gordura localizada. Olha que espetáculo. Então, o seu baço, quando não funciona direito, ele vai fazer o quê? Ele vai juntar fleuma e isso vai virar gordura localizada. O baço estando forte, ele remove a umidade do organismo. Gente, acho que roubou um rolinho de cabelo, meu, está mirando absurdamente aqui. José vai resolver a situação. Sábado, né, gente? Sábado é assim, desculpa aí. Dá aqui pra mim, só vai ficar aí. Desculpa aí, gente, rolinho de cabelo. A pessoa felina não pode ver isso. Foi mal. Voltando ao raciocínio. Então, quando o baço não está funcionando direito, o que vai acontecer? Junta-se a umidade, junta-se a fleuma, junta-se, portanto, gordura localizada. Entendemos a função de remover a umidade do organismo? Dá um feedback aqui pra mim, gente. Dá um joinha aí, fala que sim. Não, eu estou achando que eu não estou explicando nada. Problema dessa situação. Você junta a umidade comendo mal, né? Então, é uma das coisas que a gente vai ter que falar já já. Como é que você vai regular a sua alimentação pra não formar a fleuma? E nós, aqui no Brasil, por uma questão genética, já temos a tendência de ter uma deficiência da energia do baço. A gente tem uma tendência a engordar, né? E sabe o que acontece de pior? A energia que move o baço, a energia de comida, né? Que move o baço é o doce. E aí, quando o baço fica fraco, você tem mais vontade ainda de comer açúcar. Olha que legal, né? Então, o baço, ele prejudica. Se não estiver funcionando bem, ele prejudica o seu andamento aí da sua dieta. Você não vai emagrecer se ele estiver ruim. E sabe o que é pior? Outra função do baço é manter os órgãos nas suas posições corretas. Então, manter o útero no lugar, o estômago no lugar, a fia no lugar, isso é uma função do baço. Quando o baço fica fraco, começam a ter pitoses. Ah, a bexiga da fulana caiu. Foi fazer cirurgia porque a bexiga caiu, o útero deslocou, ela tá com o estômago baixo. E aí, mulherada que tá me ouvindo aí, sabe o que começa a acontecer com a gente? Cai a pálpebra, cai os peitos, cai o glúteo, né? E aí, o que que é isso? O baço está fraco. Então, além de você não conseguir emagrecer, você vai ficar caída. É, não rir não, José. É triste. José está rindo da minha cara. É verdade. Quanto mais fraco está o baço, maior é a tendência de você ter pitoses. Vai cair tudo, moçada. Tá, falei três funções pra vocês. Falei que é o principal órgão de digestão que transforma a energia dos alimentos e absorve aquilo que você precisa. E que quando isso está desregulado, você acumula mais reserva do que deveria. Falei pra vocês que o baço remove a umidade. Se ele estiver fraco, ele não vai remover. A umidade vai virar fleuma. A fleuma vira gordura localizada e você vai ficar constantemente inchado, indigesto, com fome, mas sem vontade de comer. E a terceira função dele, entre essas que eu estou dizendo hoje, tem esses e tem outras, é que ele faz com que os órgãos permaneçam nas suas posições originais. Se ele estiver fraco, além de você engordar, você vai cair, ficar flácida. Ou flácido, tá, viu, gente? O homem também engorda. Muito bem. Então, o que que desequilibra o baço? Por que que pode acontecer esse desequilíbrio? Eu não quero que desequilibre o meu braço. Eu não quero que minha pálpebra caia, que meu útero caia, que a bexiga caia. Eu não quero. Não quero ficar gordo. Como é que eu faço pra poder deixar o baço inteiro? O que que prejudica ele? Vou falar três coisas que prejudicam o baço pra você ver como é fácil nessa vida a gente engordar. Primeira coisa, pessoal que acha que, ah, eu vou emagrecer, eu vou malhar como se não houvesse amanhã. A atividade física em excesso, principalmente as que envolvem peso, levantamento de peso, enfraquecem o baço. Eu não estou pegando uma pessoa que tá treinada, que faz atividade física todo dia, que tem um plano de treinamento, tem um acompanhamento com o profissional da área, e tô falando que ele não pode fazer. O nosso corpo, ele é treinável. E você estando treinado, o teu baço vai reagir normalmente à atividade física. Atividade física moderada fortalece o baço. A atividade física excessiva enfraquece o baço. Fernanda, como é que eu vou saber se foi excessivo? Se você passa, gente, mais do que dois ou três dias com um dolorimento pós-exercício, que é o que a gente chama, depois de fazer uma atividade física, isso significa que aquela atividade está além do limite que você aguenta. É normal sentir dor. Você tá sedentário, comecei a fazer academia hoje, é normal que você tenha aí um ou dois dias de dor depois dessa atividade. ou quando você levanta o peso na cadeia, aumenta o peso da série da sua musculação, é normal que você sinta um ou dois dias. Aí fica uma semana doendo, você tá arrebentando o teu baço. Faça atividade física, mas faça atividade física moderada. Diminui um pouquinho, espera o teu corpo acostumar com isso. Gente, eu não tô falando em termos de treinamento de hipertrofia, eu tô falando em termos de treinamento pra que você possa fortalecer teu baço e atingir o emagrecimento. Quando você vai estudar fisiologia de exercício, você vê que a zona de emagrecimento, ela tá ali entre 60% e 80% da sua frequência cardíaca máxima. Você não precisa se matar de fazer exercício pra emagrecer. É atividade física moderada e não um excesso. Deixa o excesso pra quem tá querendo aí performance. É outra coisa. Quem tá querendo performance tem uma alimentação completamente diferente. Então, se você quiser manter o teu baço forte pra emagrecer, pra conseguir emagrecer, a sua atividade física tem que ser moderada. Muito bem. Outra coisa que enfraquece o baço, que é muito divertido de falar. Alimentos frios e crus. Um belo dia, que agora acabou o carnaval, né? Então, agora, segunda-feira, começa o ano, dia 19. Acabou o carnaval, acabou o Natal, acabou o Novo. Resolvi que quero emagrecer. Só vou viver de mato. Vou comer salada, vou comer salada crua, né? Então, vou viver de alface. A gente brinca, né? Você já viu vaca magra? Você já viu baleia magra? Essas paradas todas? Tem até um certo sentido. As folhas cruas, os alimentos crus, eles têm a energia in, muito alta. Você tem ali, então, um alimento de essência fria. O baço, para fazer digestão, não gosta de frio. E o que ele é... Lembra que ele é responsável por remover a umidade. Quando você exagera nas comidas cruas, nas comidas frias de essência fria, o teu baço vai perder a capacidade de remover a umidade, porque o frio se combina facilmente à umidade. E aí, quando junta-se frio e umidade, ele é incapaz de digerir. E você, ao invés de emagrecer, vai inchar. Efeito Baiacu. O que significa que comer sua salada, povo, se alimentar só de mato, vai fazer com que o teu yang do baço desça. você tem uma deficiência de energia quente do baço, gerando umidade e frio interno, incapacitando o organismo de fazer a digestão e você vai inchar. E, em médio e longo prazo, vai engordar. Ah, mas eu fui na nutricionista, a nutricionista me mandou comer salada. Eu tenho certeza que a sua nutricionista, ela não está pedindo pra você comer sua mato. Junto com esse mato, vai ter um grelhado, junto, uma carne, junto, que são de essências quentes, essências mornas. Vocês já devem ter visto que os orientais têm o hábito de tomar um chazinho, ou um saquezinho, o álcool em pouca quantidade, pequena quantidade, pra aquecer o sistema de gestório. Aqui em Minas, o pessoal tá uma pinguinha, isso aqui é pra ajudar na digestão. Não é pra embebedar, não, mas o álcool em pequena quantidade, ele vai acelerar o teu metabolismo, pra poder você digerir melhor. Comer só mato, comer só comida crua, vai fazer com que o teu baço simplesmente pare de funcionar. em uma certeza eu tenho, você não vai emagrecer. Certo? Então, tentem investir no equilíbrio. Se tem salada crua, coloque algum alimento de essência quente. A carne quente, alguns temperos têm essência quente, enfim, tem tabelas por aí na internet que mostram as essências dos alimentos que têm a essência quente pra ajudar você a digerir. Mas nunca, jamais, consuma alimentos só frios. E aí entra uma outra dica, aquele papo, né, de que, ah, eu não posso tomar bebida com a refeição, não tomem alimentos, desculpa, não tomem líquidos gelados junto com a refeição. Se você, ah, encher um copo de guaraná com gelo. O guaraná já é horrível por si só, porque, gente, a gente tá aqui em 2018, ainda tem quem toma refrigerante, né? Com gelo é muito pior. Você não pode gelar o teu meio interno, você não pode umidificar o teu meio interno pra digerir. Você precisa de um ambiente quente e forte pra poder causar digestão. Então, a segunda coisa que causa uma deficiência do teu baixo é excesso de consumo de alimentos frios e alimentos crus. E, por fim, o que arrebenta o teu baixo é o excesso de ansiedade e preocupação. Ah, agora morri gordo, né? Agora não tem jeito. Gente, a ansiedade, ela é um sentimento natural do ser humano quando você tem um motivo para estar ansioso e consegue controlar. Você começa a destruir o teu baixo quando a sua ansiedade não te deixa dormir. Você destrói o teu baixo quando a tua ansiedade não te deixa pensar em outro assunto que não aquele que tá em pauta no momento. Por exemplo, preciso pagar a segunda parcial do meu PVA. Olha, galera que dividiu o PVA. Tô lembrando vocês, hein? Aí você não dorme porque não marcou o dia de pagar o PVA. Você não dorme porque você não consegue pensar em outra coisa. Você tá conversando com alguém aí você vira pro pessoal que você tava falando mesmo? É que eu esqueci que você tava falando porque eu tava prestando atenção na segunda parcial do meu PVA. Então, esse tipo de preocupação que não te deixa agir, não te deixa dormir, não te deixa pensar em outra coisa, isso destrói o baixo. Como é que você vai controlar isso? Não sei. Fazendo exercício respiratório, yoga, vai fazer uma atividade física pra poder desopilar aí um pouco, distrair um pouco a tua mente, mas a preocupação e a ansiedade em excesso vão destruir o teu baixo. O que acontece é que quando você fica muito ansioso e preocupado, você tem um aumento do cortisol e o cortisol ele é maravilhoso pra causar retenção de líquido, né, inchaço, irritabilidade e em médio e longo prazo risco cardíaco. Então tentem controlar a sua ansiedade e a sua preocupação que o teu baixo vai ficar melhor e você vai crescer mais rápido. E aí depois disso, depois disso tudo, o que que vai acontecer? O que que eu posso fazer então pra fortalecer meu baixo? Porque eu vou continuar preocupado, eu vou continuar ansioso, você tem síndrome do Gabrielão, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, ok. Então vamos tentar equilibrar o teu baixo, deixa você lá preocupado então, já que por enquanto você não conseguiu, vamos tentar equilibrar teu baixo com coisas que você tem aí na sua casa. Alimentação, o que que eu sugiro que vocês compram pra deixar o baixo forte? Verduras e legumes verdes escuros, então você vai lá pra couve, aliás tem uma pesquisa científica que fala que a couve, quem come couve é mais inteligente, eu sou um gênio então, gente, olha que espetáculo, couve é maravilhoso. Agrião, brócolis, espinafre, vai pra essa linha, é verde escuro, fortalece o baixo. Raízes, as melhores raízes que pra fortalecer o baixo são o ginseng, o gengibre e o inhame. Gente, inhame hoje vende até em cápsula, ai eu não gosto de inhame, gente é uma delícia. Não gosta de inhame, vai lá e compra ele em cápsula, toma em cápsula, não tem problema, ele é fantástico, ele vai fortalecer o teu baixo. raízes não fritas, a professora disse que raiz fortalece o baixo, então eu vou lá e vou fazer o que? Vou comer batata frita. Não, de maneira nenhuma, nem mandioca frita, eu não sei de onde vocês estão online aí, o pessoal, é macaxeira, nem macaxeira frita, é tudo cozido, certo? Muito bem, e a carne vermelha magra em pequena quantidade, pequena quantidade, não é a picanha feita na churrasqueira, eu vou comer meio quilo de picanha porque a professora disse que fortalece o baixo, não, é carne vermelha magra em pouca quantidade, sabe aquela história do tamanho da palma da mão? Eu posso morrer sem comer carne, que a minha é minúscula, tá gente? Mas enfim, essas coisas fortalecem o baixo, então, revendo, alimentação, verduras, legumes verdes escuras, raízes e a carne vermelha magra sem grandes quantidades, isso vai fortalecer o teu baixo. Ah, o que enfraquece mais o baixo? Desculpa, você já falou lá atrás que alimentos frios e cruz, eu esqueci de falar uma coisa, se você é adepto da vida de bezerro, eu adoro leite, eu tomo um litro de leite por dia, você não vai emagrecer nem comendo só alface e equilibrando com a carninha, porque o leite e os derivados de leite são fleuma pronta para o consumo. Entenderam isso? Então, se você já enfiou a fleuma pronta, o teu baixo já fala, opa, isso aqui já é fleu, opa, onde que é? Ah, eu não posso comer? Você pode, tudo sem exagero. Vou falar sobre dois fitoterápicos chineses, e aí eu vou pedir para os que são acupunturistas para que leiam a respeito deles. Existe um fitoterápico chamado Buzong Ikitang, ele é um fito abaixo de ginseng, ele vende em farmácias fitoterápicas online, depois se vocês quiserem eu falo para vocês aonde, e esse fito, ele fortalece o ti do baixo, Buzong Ikitang, esse é um deles. E o outro, se chama Gipitang, o Gipitang, ele fortalece o sangue do baixo, isso é específico para os terapeutas de medicina tradicional chinesa. Leiam a respeito deles, depois eu escrevo aqui nos comentários o jeito que escreve bonitinho, porque é um nome difícil, mas você vai encontrar eles em lojas de fitoterapia especializada chinesa, e são dois fortalecedores de baço, um do ti do baço, que é o Buzong, carinhosamente chamado de Buzong, e o outro é o Gipitang, que fortalece o sangue. E isso precisa de alguém que entenda de fitoterapia para poder passar, para você ver a dose bonitinha, onde compra, belezinha. São sensacionais. Abre parênteses, a diferença entre o veneno e o remédio é única e exclusivamente a dose. Fitoterapia é feito de erva, é feito de raiz, é feito de planta, é natural, mas isso não significa que o excesso não vai te causar prejuízo. Então, não é a fórmula mágica, tomei Buzong, emagreci 30 quilos, não existe isso. Então, tomou o fito, tem que ter dose certa, indicação correta, ver se você tem realmente uma deficiência de energia do baço ou de sangue do baço para tomar. Mas depois eu escrevo aqui nos comentários, eu não tenho coordenação, tá gente, de escrever e de falar ao mesmo tempo. Então, depois que acabar o vídeo, eu escrevo nos comentários para vocês o nome dos fitos. E por fim, aos acupunturistas de plantão que estão me assistindo aí, existem obviamente pontos de acupuntura que são excelentes para fortalecer o baço. Gosto muito de BP2, BP3, BP6, bexiga 20 e 21, que são maravilhosos. Então, BP2, BP3, BP6, bexiga 20, bexiga 21. Tá obeso, tá com fleuma? E40. Não existe ponto melhor para fleuma do que E40. Agora, não adianta nada usar BP2, BP3, BP6, B21, bexiga 20 e E40 e comer uma caixa de bis. Ou 5 kitk de uma vez. Não é assim. Nem uma panela de mandioca frita. Você tem que fazer a alimentação junto. Adriana, você está me perguntando de grãos. Existem alguns grãos que fortalecem sim o baço. Eu tenho uma tabela. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar a tabela para vocês depois. Mas em questão de baço pâncreas, as raízes ainda são menores do que os grãos. E na aurículo? Toda vez que eu faço vídeo eu esqueço da aurículo, gente. Isso porque minha vida toda na medicina cheia começou com a aurículo. Na aurículo você tem ponto de baço, você tem ponto de pâncreas, você deve usá-los e deve usar o ponto de metabolismo ou glândulas endócrinas para acelerar o metabolismo da pessoa. Então, gente, o que eu tenho para resumir para vocês é o seguinte. Quem emagrecer e não está conseguindo, já passou por 500 profissionais da área de nutrição, já passou pelo endócrino, já passou por todo mundo e não consegue emagrecer, possivelmente, o seu diagnóstico é uma deficiência da energia do baço pâncreas, que é uma coisa oriental, que isso é visto pela medicina chinesa e não pela medicina ocidental. E aí, eu falei para vocês que o baço é o principal órgão de digestão e quando ele está fraco, ele não vai funcionar direito e vai acumular mais reserva do que deveria, que ele é responsável por tirar a umidade do organismo. Então, quando você tem o baço fraco, você vai juntar a umidade que vai virar a gordura localizada e que é ele que mantém os órgãos nas posições corretas. Se você tiver o baço fraco, tudo irá despencar. Diz para vocês que existem três coisas principais que influenciam na força do baço. Você quer ter um baço forte? Então, evite o excesso de alimentos frios e crus, evite o excesso de atividade física usando força, excesso, não estou mandando ninguém ficar sedentário aqui, o excesso, e evite o estresse, a ansiedade e a preocupação. Certo? E para fortalecer o baço, use alimentação terapêutica, que no caso são verduras, legumes, verdes escuros, raízes e carne vermelha em pouca quantidade, dois fitoterápicos que eu passei para vocês e vou escrever aqui depois, e os pontos de acupuntura. Beleza? Olha, que saudade de você. É isso, pessoal. Está tudo certo. Conseguimos entender? Quer emagrecer? Mantenha teu baço forte. Coma bem, pratique atividade física moderada, não se estresse, pratique meditação, respiração, vai fazer massagem, não deixe esse cortisol subir, né? E seja feliz que teu baço vai ser fantástico e você não vai engordar e nunca mais você vai ter inveja daquela pessoa que se mata de comer e não engorda. e tira. Eu não sei o que essas pessoas que comem e não engordam fazem, tá? Então, se você engorda como eu, naturalmente, mantenha teu baço forte. Convido vocês para visitar meu blog, www.facilitandoacupuntura.com.br O canal no YouTube também é Facilitando Acupuntura, no Instagram também Facilitando Acupuntura, porque eu sou muito original e lá tem todos os cursos e as aulas que eu vou dar por aí e eu espero contar com vocês e ajudar vocês sempre que eu puder. Beijo grande para vocês, excelente final de semana e não abuse da fritura, não abuse do doce. Beijão, até a próxima.